Agora pessoal, vamos mostrar aí o trevo aí que eu vou entrar pra Pottinaguai Aí vamos deixar a BA263 Vamos pegar uma outra rodovia aí também, está bom Essa carreta tá aqui, cara, que saiu de nada Tá vendo aí, ó, Pottinaguai, tá, Luna? Pegar sentido aqui, Pottinaguai Nós somos só nós dois agora E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz compreender Aí a estrada também ainda tá muito bonita não, tá, Pottinaguai Olha aí, ó, já começa aqui, ó Olha aí, ó, já começa aqui, ó Tá, Pottinaguai